Eis que veio sem demora Guarda o que tens Para que ninguém toque a tua coroa A quem vai ser Eu farei coluna no templo do meu Deus E dele nunca sairá Escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome do meu Deus A nova cidade Cidade de Jerusalém Que desce no céu do meu Deus E também o meu novo nome Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz As igrejas O que o Espírito de Jerusalém O que o Espírito de Jerusalém O que o Espírito de Jerusalém O Espírito de Jerusalém Quantas vezes na terra afligida e humilhada A nuiga sofreu, calada Foi aprisionada e jamais desistiu Cada lágrima da igreja um noivo olhia E esse cuidado cada vez mais crescia E a noiva sabia que o encontro dos retos aconteceria E o noivo do céu preparando o paraíso pra encontrar sua noiva Ele dá o inimigo e o céu está a olhar Ele fez sua noiva insistente e fiel Guerreira nas batalhas para estar lá no céu Que não para de clamar e não cessa de dizer Parabéns, Senhor Jesus Deus Na igreja a noiva amada subirá Para seu noivo encontrar E eternamente o adorar 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 E colher E o abraçarei E o abraçarei A noiva A noiva amada Adorar E o santo dos santos Adorando E o santo dos santos Vai receber tua mãe Troca da cruz Para sempre Para sempre Para sempre ba adorar O rei Do Pioneer Red O Baltisimo Treiamente Individuo Mestre Senhor Adorado Universo A essência do amor A estrela no amanhã vence a doce Encinar Vem e abrazes Sinta a igreja a presença marcante do doido O valor ao chão e o fogo Sinta o toque do doido Sinta o abraço do canto doido O noivo vem, se ele vem pra buscar a noiva Que adornada está preparada para subir ao céu Em glória O noivo vem, se ele vem pra buscar a noiva Que adornada está preparada para subir ao céu Em glória O noivo vem, se ele vem pra buscar a noiva Sinta o toque do doido Saem do toque do doido Oh, o que adornada está preparada para subir ao céu O noivo vem, se ele vem pra buscar a noiva A noiva vem, se ele vem pra buscar a noiva Amém. Amém. Amém.